A gente até fez um pouco de carne pra ele, ele não comeu. Eu vou ter uma senhora que até falou nos comentários em relação da leite, né? Até falou, dá um pouquinho de leite que não vai fazer falta não. Não, mas leite tem gente, leite tá, leite tem. Mas não quer dizer que só porque ele que vai dar leite que o cachorro vai tomar não. Ele quer dizer que não vai fazer falta não, igual eu tô falando. Ficou parecendo que aí não queria dar nem, não tinha condição de dar nem leite. Nem assim também não. Paciência, pelo amor de Deus, né? Então o que acontece, eu vou esquentar aqui um pouco de leite pra ele. Não tem nenhuma vasilha pra comer, acho que tá uma pequena aqui. Esquentar um pouco que tá frio, aí eu vou tentar ver se ele vai tomar. Porque às vezes tem cachorro que não toma, entendeu? E eu vou pegar também um pedaço de salsicha e dar pra ele. Porque o que que acontece, tem cachorro que tá na rua, né? Ele não come ração. Tem cachorro que só come é comida, né? Então eu coloquei um pouco ali pra nós fazer o teste pra ver se ele vai tomar. Deixa aqui de boa. A salsicha tá até aqui. Tirar até um pedaço. Ah, mas se dá uma salsicha pro cachorro, o cachorro vai morrer. Eu mesmo como salsicha há muito tempo e nunca morri. Vamos ver aqui, o cachorro que você vai com ele. Tô com medo de avançar na minha mão de uma vez. Pera aí. Colocar aqui na pontinha. Vê se ele pega. Vê se ele pega. Ele tá querendo sair daqui. Vê se ele pega. Vê se ele pega. Tá querendo correr. Ele tá meio apavorado porque ele sai de toda forma. Tenta fazer menos barulho. E na pontinha eu coloquei a salsicha. Só que ele não... Só que ele não... Que legal. É, assim não vai combina. Tem que tentar segurar ele com a luva. Talvez ele tá querendo... Talvez ele tá querendo... Talvez ele tá querendo fazer necessidade. Ah, ele lamber na boca, ó. Ele tá lambendo a boca ali. Mas é uma situação que ele tá bem agitado. Eu vou colocar aqui perto dele. Vou colocar aqui perto dele. Vê se ele tem o facho. Ele não come, tá vendo? Deixar aqui dentro da ração. Deixar ele dentro da ração e vou lá. Vou esperar pra mim. Então desse jeito é muito difícil até pro cachorro tomar um leite. Se colocar um leite ali, pisa no leite, vim. Falar no leite. Aí isso aqui mesmo sujou, ó. Tem que tomar cuidado. O próximo aqui. Esquentou muito o leite. Não tem que esperar esfriar. Esquentou muito. Tem que esperar agora esfriar. Ó. Praticamente secou o leite. Ficou quase nada. Mas deixa aqui que nós vamos esperar esfriar. Depois que esfriar a gente serve ele. Pra ver se ele toma, né? Mas deu pra ver que ele tá muito agitado. Ó. Tá dando pra lá, dando pra cá. Ó. Acho que vai conseguir achar água. Como é que um cachorro desse anda na rua, gente? Na uma avenida. Numa situação dessa, sem enxergar nada, ó. Você vai sentir o cheiro. Vou colocar mais um lá no chão. Vou colocar mais esses outros pedaços lá no chão. Que aí eu ia deixar quietinho pra ele cheirar. E o seguinte, gente. Em relação a questão do veterinário. Vou falar aqui que eu não vou falar perder não, viu? O negócio é o seguinte. Em questão do veterinário. Entrei em contato. A veterinária que cuidava os cachorros pra gente. Agora tá trabalhando em outro lugar. Só que lá diária. É 250 reais só a diária. Aí ela vai tentar ver se consegue ir lá com o pessoal um preço melhor. Um preço mais acessível, né? Porque 250. Ela falou que tem que ficar no mínimo 3 dias lá. Só aí dá certo. 250 reais. Só a diária. Fora exame. Fora consulta. Fora remédio. Fora o transporte. Aí tem gente que às vezes quando a gente vai explicar em relação com o cachorro. A pessoa acha que é tudo facinho. Mas não é bem assim, não. Bata um cheiro de cigarro aqui, não bateu? Tem alguém fumando aqui, pô. Não tá aí, né? Agora eu vou ficar caladinho. Eu vou colocar lá e esperar vocês. Eu vou ficar caladinho. Eu vou ficar caladinho. Vou ficar caladinho. Tchau, tchau. 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 Tomar não, tá? Vou deixar o leite ali bem apoiado na ração. Aí fica melhor, que aí ele vai ficar rodando aí, até ele vai, se bater ali, por exemplo, na onde que tá a ração, não vai derrubar o leite, porque o leite tá lá dentro. Só derruba se ele enfiar a pata lá dentro, por exemplo. Mas o leite tá lá, então ele pode querer beber o leite, né? E esse negócio aqui com sangue tem que descartar, jogar com cola. E uma coisa muito importante é o seguinte, tirar a sandália, quando mexe com esses casos, beleza? Pra não entrar dentro da casa com a sandália. Usou aqui, sujou, descarta, tá vendo? Aí depois a sandália, é bom depois desinfetar. Jogar um cloro embaixo, né? Pra ter mesmo questão de uso do herbal verde. Aqui a gente usou a sandália, fui lá do outro lado, peguei a vasilha maior, coloquei o herbal verde, coloquei a sandália, a sola, né? Pra poder tá descontaminando. Olha lá como que ele fica. Fica rodando, batendo um lado, batendo o outro. Na cabeça. E vamos deixar ele, talvez, ele tá caçando em algum lugar pra poder fazer necessidade, né? Vamos ver aí como que tá a situação. Tempo que vem ver se ele tá com diarreia, alguma coisa do tipo. Mas ali na caixetinha, ele conseguindo chegar ali, deitar, ele vai ficar sentindo o cheiro da ração, sentindo o cheiro também da salsichinha que tá ali dentro, sentindo o cheiro do leite, né? Então ele pode querer comer, né? A questão da comida pastosa, ele também não aceitou, né? Então o negócio dele aí, pelo visto, vai ter que ser só a sonda mesmo, né? E também é a questão do soro, direto na veia, né? Vai ter que colocar soro nele. Não tem jeito. Olha, ele tá pertinho da ração, do leite. Pega. Aí agora a gente vai ficar observando, pra gente ver se ele vai comer ou se não vai comer. Mas enquanto isso, eu já entrei em contato com a veterinária, certo? A veterinária antes ela trabalhava em um local, agora trabalha em outro local. Porém lá, antigamente, antes que ela trabalhava, a diária era mais em conta, bem mais em conta, né? E aí ainda dava desconto. Aí agora, na onde que ela tá trabalhando, é R$250,00 a diária. Então, o bicho pega, né? Então ela tá vindo lá pra poder melhorar o preço, melhorar o valor. Se ela conseguir melhorar o valor, beleza. Se ela não conseguir melhorar o valor, aí o bicho pega. Cuidado a sua sandália. Pisa aqui dentro, pisa aqui dentro primeiro. Cuidado a sua sandália aí, por favor. Aí o bicho pega, entendeu? E a sandália, gente, a gente tem que tirar ela. Fazer isso aqui, ó. Aí o bacana de pegar, depois da sandália, é fazer isso, ó. Tem um pouquinho de tinta aqui no fundo, não tem problema, não. Aqui eu coloco o produto, né? Aqui tem o herbal vet aqui dentro, certo? E ele serve pra poder desinfetar a sola da sandália, hein? Deixa aí, por algum tempo aí, aí vai desinfetar. Então, o que a gente vai tá esperando agora? Eu vou tá esperando informações, né? Da veterinária, pra ver o que ela vai falar com a gente, né? Em relação a isso. Porque, infelizmente... Infelizmente, a gente não sabe quanto realmente que vai ficar. Aí tem gente que, às vezes, apela. Opa! Ó, como é que essa bicha tá agora? Tem gente que apela, que é pra gente pegar o cachorro na hora e já levar pra clínica. Aqui na cidade não tem clínica. Tem despesa? Ó, os cachorros segura, eu tô fazendo necessidade fora, tá vendo? Mocinha, levanta a perna pra urinar. Ó, ó. Ó, ó. Só uma perna. Levanta a perna pra dar uma mijada. A cachorra que a urina tá com a perna levantada. Mocinha. Aí o que que acontece? É, tem gente que, às vezes, cobra, querendo pra pegar e já levar logo. Bom demais, né? Todo mundo quer isso. Bom demais, ó, pegar e levar. Show demais. Só que depois a gente tem uma certa surpresa, né? Então é bom perguntar tudo antes, conversar, explicar a situação, que é um cachorro, que é um cachorro de rua, né? Só que aí eu tava conversando com a veterinária, e ela tava me falando o seguinte, se ela não conseguir um desconto, não conseguir um preço bacana, nem que ela dá um jeitinho lá na casa dela, arruma um lugarzinho na casa dela, coloca o cachorro, a gente dá um jeito pra mandar o cachorro lá. Calma aí, Zé. Manda o cachorro lá, ela coloca no cantinho na casa dela, né? Que veterinário que fazia, gente? Que veterinário que vai a cachorro de rua e põe na casa pra colher? É difícil de fazer, né? Então tem gente que às vezes pensa o seguinte, que todo veterinário é igual, tipo, mas não é não. Não é não. No caso dela mesmo, tem esse diferencial, né? Vou ver com ela direitinho, mas ela até comentou isso comigo, né? Em relação a qualquer coisa, se não der certo, ela arruma um lugarzinho na casa dela e coloca, por causa do valor, né, gente? O valor é bem alto. Então, dando certo pra fazer dessa forma, eu coloco aqui na descrição, vou ver com ela primeiro, aí eu falo com vocês, beleza? Aí eu coloco aqui na descrição, né, o pix dela, aí o pessoal já entra em contato diretamente com ela, conversa diretamente com ela e vê o que realmente tá precisando e quem puder ajudar, ajuda, né? Imagina, por exemplo, mil pessoas ajudar com um real, dá mil reais, né? Se mil pessoas ajudar com dois reais, dá dois mil reais. Então dá pra pagar de sobra, né? Com dois contos, gente. Então dá pra pagar transporte, dá pra pagar até mesmo lá o exame, consulta, isso tem que pagar. Não tem jeito que vai fazer exame e consulta de graça, não tem jeito, né? Então tem que fazer o exame e consulta. E depois tem todo o procedimento de cuidar do animal, da recuperação do animal aos cachorrinhos latinhos. Esses cachorrinhos que são pra adoção, é aqueles que a gente pegou na rua, né? Tava solto aqui a golinha, prendi, né? Então tem... Ah, despreguiçando. Então tem todo o processo que tem que fazer. Então são coisas que às vezes algumas pessoas não veem. Tem algumas... Ei! Tem algumas ONGs mesmo que... Presta atenção. Tem algumas ONGs mesmo que o pessoal vê aí, que sempre tá correndo atrás, né? Pra poder tá arrumando grana. Nilson. Grana pra poder pagar. É porque não é barato, gente. É caro. Então tem algumas pessoas que acham que todo cachorro que tá na rua tem como pegar e mandar pra clínica. Se a pessoa tem algum convênio bom, tem algum patrocínio, alguma coisa bacana, dá pra ir. Né? Se tiver algum padrinho, deputado, alguém... Né? Aí presta atenção. Só de boa. Olha isso. Só pra gente pensar. Então às vezes dá pra levar tranquilo. Dá pra levar de boa. Mas às vezes não, né? Então aí peço com gentileza, atenção dos deputados. Ei! O pessoal aí... Tá, vamos soltar. Vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar. Vocês vai assustar agora com o Miúcha, que o Miúcha é bruto pra brincar. Mas o Miúcha é bruto pra brincar. Mas o Miúcha não machuca. Olha como é que já tá aqui na frente, ó. Olha o Miúcha. Então, gente, é um negócio bem complicado. Essa questão aí, né? Por quê? Tem aí senadores, deputados, pessoal que corre atrás de leis, né? O pessoal mesmo que tem força pra poder mexer com essas questões, né? Tá chegando agora no político mais uma vez, né? Então, o pessoal dá uma atenção em relação a essa questão desses cachorros da rua. Porque é que eu pegando, fulano pegando, pegando, ou ciclano pegando, gente, alguém tem que arrumar pra poder pagar isso. Aí quando a gente fala em relação de valores, tem uns que enche o saco. Ah, tá pedindo dinheiro, tá não sei o que que tem. Não, eu não preciso pedir nada não. Só tô falando que tem pra pagar. Agora quem acha ruim, vai lá. Entra em contato diretamente com a clínica. na área, vê quanto que ficou e paga. Simples, né? Porque tem gente que enche tanto o saco, mas não ajuda com nada. Agora tem algumas pessoas que não enche o saco, acompanha, compartilha e ainda ajuda a se encher saco. Gente, ia ser uma maravilha, entendeu? Latiu, latiu, agora a Yuxa brincando com ela. Ela sai doida correndo. Calma, neguinho, relaxa. Ô, meu Deus! Segura aqui nessa enfreira, hein? Yuxa vem correndo, se vacilar, bate lá no muro. Olha lá, olha lá. Ela é doida. Yuxa! Ô, meu Deus! Parece um traque. Parece um... Passa igual um foguete. Então, gente, é por isso que muitas vezes o pessoal faz campanha pra poder ajudar. Porque não é fácil, né? Tem gente que acha que é simples, mas não é simples não, entendeu? Aí esses cachorrinhos estão aqui, ó. Pra adoção, a gente tem que velar pra eles, né? Esse daqui mesmo tem problema de visual, não consegue enxergar. Ele vai pelo faro e também pela questão aí da audição, né? Então, muita parte do tempo fica junto com a cachorrinha, né? Agora, no caso do outro lá, ele tá debilitado e sem enxergar. Então, imagina um cachorro daquele na avenida, andando pra lá e pra cá, e carro remoto passando pra lá e pra cá. Não sei que milagre que não morreu, né? Mas o menino tava falando que um carro bateu nele, né? Bateu nele, mas graças a Deus não atropelou. Porque imagina um cachorro daquele, naquela situação, sem enxergar, ainda atropelado na rua, com chuva, e sem ninguém pegar? Cara, ortopedista não é barato. E quando eu falo em relação a valores, é porque eu já mexi com isso, já fui de clínica na hora, foi necessário mexer com isso, e eu sei que não é barato. Então, é bom falar pra abrir o olho de algumas pessoas, pra ter cuidado, não deixar cachorro na rua, não ficar fazendo de qualquer jeito, porque uma hora tá um problema, gente. O ortopedista não é barato. O ortopedista é caro, né? O cachorrinho tá ali, ó, inteiro, tá andando, infelizmente não tá enxergando, tá muito desnutrido, não quer comer, né? Tá querendo doido pra sair dali, porque não tá enxergando, sabe o que tá acontecendo. Mas eu deixei lá, deixei lá o leite, deixei lá a raçalzinha, deixei lá também a questão, até do ançalcinha lá, pra ele torando estranho. Entendeu? Então, ele vai ficando ali, ele tá farejando as coisas, uma hora ele pode comer, mas enquanto isso, tô aguardando a resposta da veterinária, pra tá falando com a gente o que que vai fazer, o que que dá pra fazer. Caso contrário, eu vou ter que ver com um outro veterinário, pra poder vir aqui em casa, colher o sangue aqui, mandar pro laboratório, pra poder fazer, né, o zezão, tudo certinho, pra ver o que o cachorro tem. E se precisar tomar soro, por exemplo, aí vai ter que aplicar o soro, né? Vai ter que colocar até um, alguma coisa nele pra ficar tranquilo, porque como que o cachorro vai tomar o soro e fica se debatendo muito? Não tem aquelas gaiolinhas pequenas de clínica que prende, que o cachorro fica preso ali e tal, tomando soro, e fica quietinho, né, toma os remédios, os tranquilizantes, sedativo no caso, né, sedativo eu acho. Ou é tranquilizante? Sedativo é tranquilizante. Acho que é tranquilizante. Então, o que acontece? Ele vai ficar ali tranquilo, vai ficar de boa, né, aí dá pra ir tomando soro. Agora ali, daquele jeito, ele tem espaço pra ele andar pra lá e pra cá, entendeu? Então, dá pra ver que ele tá um pouco agitado, mas graças a Deus ele tá levantando, ele tá conseguindo andar. Só que ainda, eu não vi ele defecando. Urinar lá, urinou, mas defecar não defecou. A gente vê se tá com diarreia ou não, né, então o cachorro fica do outro lado, a gente sai de lá, a gente limpa a sandália e tudo, é tanto que nós estamos aqui até descalços, porque teve contato com o chão, né, mas nós não pegamos no animal, nós não ficou, a roupa não ficou pegando no animal, esse tipo de coisa, então aí tá tranquilo, né, mas o bom é trocar até a roupa, tomar um banho todo, esses negócios todos, mas pelo visto lá, eu acho que ele não tá com sinomose não, viu? Ou então, ele teve sinomose e saiu do ciclo da sinomose, porque se ele tivesse ainda com sinomose, ele tava se debatendo muito, tem alguns cachorros que se salva da sinomose, mas alguns ficam cegos, alguns ficam com espasmo, né, fica com várias sequelas, alguns não conseguem andar, alguns andam meio que batendo, ele tá conseguindo ficar parado. Então ali pode ser a questão, mesmo que deu problema de visão, a doença do carrapato, acabou dando úlcera, pressão no olho ali, acho que é úlcera de pressão que chama, é um úlcera que dá dentro do olho e acaba fazendo o animal ficar cego. Então isso aí é uma questão, gente, que tem algumas pessoas que já tiveram cachorro com essas doenças, sabe o que foi, mozinha? Sabe bem o que eu tô falando, outras pessoas acham que é tudo simples, mas não é. Então vamos pegar com Deus aí que vai dar tudo certo, ele vai conseguir arrumar uma contribuição, né, alguns padrinhos aí pra poder apadrinhar essa causa, pra gente tá mandando pra Montes Claros. Caso não der pra ir pra clínica, porque imagina, 250 reais, ela falou que tem que ficar em torno pelo menos 3 dias, né, gente? Pelo menos 3 dias. Isso aí é 750. Se der um desconto, eu acho que vai cair por 180, mais ou menos, mas mesmo assim fica puxado, né? Então a gente conseguindo um preço mais excessivo, até mesmo se der pra ela colocar na casa dela, pra gente não ficar pagando isso de, né, de veterinária ficar na clínica, né, aí seria mais viável. Vamos ver o que dá pra ela fazer. Mas talvez não vai ser necessário, talvez na clínica mesmo consiga um preço bom, já manda direto pra clínica, e lá na clínica mesmo cuida, mas a despesa realmente não fica barata, ok? Aí tem gente que com certeza deve encher o saco, né, tá falando, diz aquilo, aquilo outro, então pega e leva pra sua casa e cuida, pô. Ou então você vem aí, entra em contato, que eu te passo o cachorro, você leva pra clínica e cuida, tá bom? Então ao invés de encher o saco, leva pra clínica e cuida, assuma a bronca, assuma a responsabilidade, porque às vezes fica atrás do celular enchendo o saco, é fácil, né, atrás do computador é fácil, hoje em dia que o povo quase não usa muito computador, usa mais celular, né, é fácil. Mas pegar realmente, sair na chuva e lá pegar e levar pra clínica, não leva. Graças a Deus hoje em dia que as haters que tinham antigamente sumiu, mas de vez em quando elas brotam aí. Aí vocês vão ver, me comentar, vocês entendem quem realmente quer ajudar e quem não quer. Vocês conseguem entender, até me comentar, quem realmente gosta de cachorro e quem não gosta. Porque tem gente que é só Jesus na causa, olha só como é que tá aqui eles. Só de boa, né? Ai meu Deus do céu. Essa daqui mesmo aqui, já tava um pouquinho assustadinha no comecinho, agora já tá muito até pra frente. Vai acostumando, depois aqui acostuma. Ai meu Deus do céu. Aqui ó, o cachorrinho, tá vendo? Ele fica brincando, quem olha acha que tá enxergando, ó. Mas aqui tá... Uai! Pula a cachorra. Ei larinha. Miúcha é doida de mão, não sei se vocês conseguiram ver aí, mas a Miúcha deu um salto aqui na cachorra. Gente, mas é isso, vamos aguardar pra ver o que a veterinária vai falar, né? Tomara que dê certo, dando certo, vai ser show de bola, né? Que aí... Ó moça. Que aí vai dar pra poder, né? Levar o cachorrinho logo, que já era pra ter levado já há muito tempo, né? Desde ontem mesmo já era pra ter levado. Mas como é que leva? Pra você ver? Ai meu Deus do céu, Miúcha, sossega. Ai meu Pai do céu, vou falar que seja, viu? Miúcha é uma comédia. Então a gente vai tá aguardando aí, fé em Deus vai dar tudo certo, né? E a gente vai ver de uma forma ou de outra o cachorrinho, né? Vai receber mais cuidados. Peraí, moça. Ei, essas brincadeiras dela de morrer, ela passa o brinco na gente, acaba... Acaba machucando, né? Então a gente é isso daí, mete um like nesse vídeo, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido em relação a essa questão do cachorro, né? Que não é que a gente não tá querendo levar. Tá à disposição pra qualquer um levar. O negócio é a despeja, né? Tá bom? Aí dependendo, é igual eu tô falando. Eu vou deixar já o Pix dela, pra quem quiser entrar em contato, já entra em contato com ela. Não é que ela vai passar tudo certinho. Aí já paga lá, né? Quem puder ajudar, né? Mas igual eu tô falando. Vamos supor, vamos supor que um vídeo dá, sei lá, que muita gente não recebe mais notificação. Né? Porque que o Twitter mudou muito. Eu entrei ontem no Twitter, eu meio que assustei com os treinos que eu vi lá. Eu falei, não, mas tem condição. Mudou muita coisa. E também tem outras plataformas que eu não posso ficar falando. E mudou muito. Tem coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver estar na plataforma, né? Então, aqui mesmo pra repostar os negócios aqui, como não tem uma polêmica esses negócios, muita gente não vai receber. Se fosse um trem bizarro, com certeza você ia receber. Mas aí o que acontece? Esse negócio desse cachorro mesmo, vamos supor, se 500 pessoas, por exemplo, ajudassem com 2 reais, dava mil contas. Né? Então, não ia... Cara, 2 contas, uma tartaruguinha, um pix de 2 reais, dava pra poder cuidar daquele cachorro ali de boa. Ainda mais a veterinária colocando na casa dela, já ia ajudar. Aí, em vez de mandar pra mim, já manda pra mim não. Já manda direto pra ela. Ela manda direto pra ela lá, que aí é melhor. Só que, igual eu tô falando, às vezes ela pode receber pagamento que é de outras pessoas. Só que aí que tá. Quando é um valor redondo, tipo 2 reais, né? É redondo. Então, ela saca o 2 reais e dá campanha, né? Ou então 5. A gente... Porque a pessoa não vai fazer um tratamento de cachorro por 2 contas. Não vai, não vai internar um cachorro por 2, não vai. Então, vamos supor de chegar a 10 reais, né? Ficar redondo. Todos 10 reais que ela receber lá, é só porque é do cachorro. Né? Então, 10 pessoas que ajudar com 10 contas, é 100 contas. Então, o exame vai ser, sei lá, uns 120, sei lá. Vai ser mais ou menos isso. Então, é 12 pessoas. 12 pessoas, né? Então, daria muito bem pra poder ajudar, né? Aí, aqui, eu dou um jeitinho pra correr atrás, pra poder pagar o taxista. Pra poder mandar. Porque sai mais em conta pagar o taxista do que pegar um carro, colocar na BR, correr risco nessa chuva aí, nessas estradas 251, que tá meio complicado. Vai ir pra montes classes, tem gente que respeita o trânsito, tem gente que não respeita, né? Infelizmente, é a verdade, né? Aí, ele pega e leva lá, na clínica. Ou então, leva pra ela, pra levar pra casa dela. O jeito que fica mais cômodo, fica melhor e fica mais em conta também, né? É óbvio. Porque aí tem gente, ah, não, mas tem que pôr na clínica. Ué, leva pra clínica então, né? Se a gente conseguir um desconto lá, igual eu tô falando, é 250 reais a diária. Uma diária. O mínimo é 3 dias. O mínimo é 750. Se eu conseguir um desconto pra 500 conto, ainda é pra mim, ainda não. 500 conto? 3 dias? Tá doido. A 100 conto, uma diária dá 5 dias, por exemplo, né? Mas vai de cada clínica, né? Então, talvez tem algumas que o valor é mais em conta, a diária, mas não tem o atendimento, assim, igual eu tô falando, né? De dar desconto em outras coisas. Às vezes a diária é mais barata, mas a consulta e as coisas saem mais caras, né? E talvez a mão de obra também fique um pouco mais delicada, né? Então, o bom é que o cachorrinho tá ali, tá quentinho, né? Tá ali na onde que tem. Ah, meu Deus! Mocinha! Mocinha! Apela ou não? Mocinha, zapela com ela. Mocinha! Ai, ai, ai! Você segue o facho? Ai, ai, ai! Relaxa! Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui, que eu tenho que colar o celular ali pra ver se ela já mandou a mensagem, né? E ver também se o cachorrinho comeu ali. E também, assim que ela me mandar a mensagem ali, eu vou dar a resposta pra vocês. Mas enquanto isso, dá uma olhadinha no Pix aí embaixo, o Pix dela, que eu vou pedir ela pra me dar o Pix. Aí eu coloco aí na descrição, vocês entram em contato com ela. Vou deixar o WhatsApp também, que aí tem mais informações, beleza? Em relação a isso. Mas primeiro eu vou ver certinho. Porque vai que eu libero o Pix dela aí, ou então o outro mesmo eu coloquei o meu lá, né? Se alguém ajudar, aí vai ajudar bastante. Manter aqui durante alguns dias com ração, com medicamento e transporte pra Montes Clássicos. Isso daí também não é de graça. Eu vou ter que pagar isso daí. Então, querendo ou não, ou eu pago ou as pessoas vão me ajudar. Eu vi que algumas pessoas já ajudaram lá um pouco. Então, muito obrigado a todos que ajudaram. E também quero agradecer as pessoas que ajudaram em relação àquele outro caso. Que é Geane, que ela chama. Geane. Um abraço especial aí pra todos vocês que ajudaram o Geane lá. Graças a Deus, deu certo pra ajudar. Ela já pagou o veterinário, o veterinário já foi lá. E ela já tá lá com os negócios pra poder manipular os remédios pra começar o tratamento da cachorra. Olha só como é que é legal. Então, aqui no canal, graças a Deus, tem muita gente boa, né? Que colabora e que ajuda. Mas o bacana é quando é um valor simbólico, um valor bem, tipo, R$2,00, R$5,00 só. E pronto, gente. Isso daí, caramba, qualquer um tem isso. É o pãozinho que sai com medo ali, às vezes, né? R$2,00, R$5,00, por exemplo, às vezes R$10,00. Não passa disso, né? Porque que às vezes passa disso e se extrapola. Mas muita gente ajudando com um valor simbólico, cara, rapidinho, a gente consegue aí cuidar de vários cachorros, vários. O negócio que eu assustei foi a questão da diária, né? A diária, pra mim, no meu caso, foi bem cara. Em alguns lugares aí é isso mesmo. Mas subiu bastante, eu acho, né? Porque na onde que antes eu levava, né? A veterinária mesmo, na onde que ela mesmo mexia, lá era mais em conta. Lá eu pagava lá, era em torno de mais ou menos R$100,00. E ela dava desconto, aí saia R$80,00, por exemplo, ou menos, né? Ah, meu Deus, eu só tava esperando soltar. Olha lá, já foi atrás. Pera aí, mais devagar, só derruba a renda. É doido mesmo. Mas é isso daí. Então, vou ficando por aqui. Que eu tenho que agilizar logo ali, pra poder ver como vai ficar a situação aí. Mas enquanto isso, vamos observando lá, pra ver se eu tenho alguma diarreia, pra ver também a questão se ele vai comer. E assim que eu receber o retorno, eu falo com vocês, beleza, gente? Então, um forte abraço, sigam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou.